E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí, aqui é o Horto Religioso, mas eu tô no estacionamento aqui da Havan, em Tapetininga, interior de São Paulo. Então, nós estamos aqui na região, falei, vamos ligar um pouquinho a câmera e dar uma gravadinha um pouquinho aqui, uns trajetinhos de leve, né? A Jóia está aqui comigo. Olá pessoal, tudo bom? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui na Havan, de Tapetininga, grande a loja aqui, departamentos, né? Aí vai fazer frio na cidade aqui, já tá mudando o tempo, ó, tá ficando escuro, vocês estão vendo esse escuro aqui? Fomos entre astas obrigada a comprar blusa, que chato, né? É, porque a Jóia Spavarela esqueceu umas blusas, né? Eu trouxe, mas foi pouco, é diferente. E aí eu falei, nós vamos comprar, porque a previsão de mínima é de 5 graus, eu acho que vai fazer menos. Então, ó, vocês estão vendo que tá escurecendo o tempo? Isso aqui, o que acontece? Já é o tempo mudando, né? Tô dando seus carinhos aí. É, então aqui, ó, já é a Rua Virgílio de Resende aqui, né? Então a gente saiu dali, a região da Vila Monteiro, que é a Vila Aparecida. Aliás, a gente pode aproveitar, né, já que a gente tá aqui na Vila Aparecida, vou mostrar uma pracinha aqui pra vocês, é uma voltinha rápida aqui pela cidade, né? Só pra gente, já que tá na área, pô, a câmera tava espetada aqui no vidro, né? Aí eu falei, ah, vamos registrar alguma coisinha, né? É sempre legal. Então a gente aproveita aqui, ó, aproveita e mostra aí a praça aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Costuma ter festividade aqui, eu não lembro quando. Ó, olha que igreja bonita, praça Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Eu vou mostrar primeiro a pracinha aqui, vamos ver aqui a pracinha. Bem de frente, vou girar aqui, hein, ó, até onde não der mais. Olha que legal a praça Nossa Senhora Aparecida. Tem um playground ali, que deve estar pegando nas imagens, olha ali, né? E aí, eu vou dar a ré e mostrar a catedral de frente aqui. Olha que bonita a igreja, hein, pessoal? Olha aí, mostrar de frente mesmo pra vocês, olha aí. Bonita, né? Olha aí. Mais um cartão postal da cidade de Itapetiringa, no interior de São Paulo, olha lá. Porta Santa. Porta Santa, misericórdia, misericordioso como pai, né? Olha aí, ó, bonita, né, pessoal? Tem várias igrejas bonitas aqui na cidade de Itapetiringa, né, de todas as religiões. A gente já registrou várias na cidade. Como eu liguei o vídeo e a gente tava aqui na Praça Aparecida, Ah, eu já gravo aqui, ó, tem uma olhada quantos banquinhos, umas ruinhas internas, assim, né? Olha aí que legal. Gostou de concentrar, tomar um sorvete, tomar um suco. Olha aqui, Conselho Central de Itapetiringa, Conselho Particular, Nossa Senhora Aparecida. Aí, ó, de frente aqui. Então aqui, Vila Aparecida, né? A gente tá dando uma toma aqui na área, eu falei, por que não registrar, né? E aí, em conjunto, a gente tem o orto religioso aqui. É muito legal, tem a missa nesse orto, só que é seis da manhã, tipo, é bem cedo. É bem cedo, né? Eu vou ver se eu venho aí uma hora e gravo a pé, né? Eu vou dar uma gravadinha a pé aqui, ó, deixa eu mostrar de frente pra vocês verem. Ele foi todo reformado um tempo atrás, não agora recentemente, né? Mas já faz um tempo, vocês vão ver, olha aqui, ó, tem uma pista de caminhada ali, olha a área, né? Você pode vir aí e caminhar à vontade. À noite também. A iluminação é boa à noite, né? Então é bem bacana, pessoal, bem legal. Ó, a gente pode fazer o seguinte, né? É um trajetinho informal, aqui já é a Pedro Voz. A gente pode continuar aqui a Pedro Voz, eu vou cruzar aqui, nós vamos até ali na Raposo Tavares, tá? Ó, lá em linha reta você tem o Spani ali, que tem o, né, lá o Paquembu ali, lá atrás. O Vale São Fernando, a gente tem um vídeo, inclusive, no canal lá do Vale São Fernando, pessoal. Aproveitar e deixar o card aí pra vocês conferirem. E aqui é a rua Pedro Voz, né? Ela vai ligar aqui essa região da Virgílio, da Vila Aparecida, essa região aqui, Vila Monteiro e tal, né? Com a, ali embaixo, tem o Jardim de Itália aqui bem pra direita, né? Vai ter ali a região da exposição, né? O recinto de exposições a Cássio de Moraes Terra. Olha o recinto lá no fundo, que imagem linda do recinto, hein? Expo Agro, Festa Tropeira, Festa do Peão, já teve aí. Arraial, olha ali, ó. Tudo ali fica o recinto de exposições a Cássio de Moraes Terra. Ali na rotatória, né? Pra esquerda, a gente tem o Fogaça. Aqui a gente também tem vídeo no canal, um vídeo bem grandinho do bairro Fogaça. Eu vou aproveitar e deixar também o quê? Um card do Fogaça. Aqui é a Marginal. Mas nós vamos até lá na Raposo. Eu tô precisando colocar combustível no carro. Aí o que eu vou fazer? Como eu tô mais pra cá na cidade, eu vou estar ali no posto Ciquileiro. Eu recomendo lá, é legal pra almoçar os salgados ali, é o combustível, é de palidade. A gente é bem tratado lá, viu? A gente é muito bem tratado. A equipe lá, a equipe lá é muito legal. Toda a equipe dos funcionários lá do Ciquileiro, muito legal. Se o Paraná estiver ouvindo a gente aí, os funcionários trabalham muito bem. Desde quem atende o posto até lá dentro. Na lanchonete, no restaurante, todos eles, sem exceção, sempre nos atenderam muito bem. Atendimento de primeira. Então, eu tô elogiando aqui, né? Porque a gente tem que elogiar o que é legal. E lá é legal, né? Ó, o recinto tá aqui à direita, hein? Então, tem... O pessoal faz aula de autoescola. Ah, olha lá, o pessoal... Eu não vou nem lá, pessoal. Porque eles estão fazendo aula de... Autoescola. É assim, é mamobra, né? Baliza. Então, vai deixar a pessoa ali nervosa, sei lá, né? Vila Leme, residencial. Eu não vou incomodar, né? Vila Azem, aqui, tá falando no mapa. Mas é fogaça aqui pra esquerda, né? E aí, nós vamos circular agora até lá na... Aqui é o João Olimpio, o nome da avenida. E aí, nós vamos pegar e sair lá... Aqui vai dar onde? Vai dar no quilômetro 161 da rodovia Raposo Tavares. Olha lá, Jorge, você fazer as aulas de autoescola. É, pois é. Você voltar a dirigir aí, ó. Voltar a dirigir mesmo. Nossa. Olha, olha quanto carro aqui, rapaz. Tudo Mobi, a maioria, né? Você viu? É, pequeno, facinho, de um jeito. Tudo Mobi. O Mobi virou carro das autoescolas hoje, né, pessoal? Vamos lá. Aqui vamos pela avenida João Olimpio. Aqui, vamos seguindo aqui. Vai ter... Lá na frente ali, já é... Já vai ser a rodovia Raposo Tavares, hein? Vamos seguindo aí. Na tranquilidade, hein? Liguei o ar aqui porque tá calor. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá bastante... É, mas tá 31 graus, tá falando aqui. Tá muito quente lá fora. Só que isso aqui é... Vai mudar o tempo. É... Vai ao Campos Itapetininga do Instituto Federal de São Paulo, que é à esquerda. Vai virar o tempo. Amanhã começa a esfriar. Estão falando que vai chegar perto de zero grau aí no final de semana. É, então... Hã? Jesus. Ah, eu gosto de frio, então. Pra mim vai ser uma alegria, né? Mas pra maioria queriam que não. Vamos ver se a gente já publica no final de semana. O povo vai estar assistindo. Vai falar, olha aí, tava calor dois dias atrás, três aí, né? E agora não está mais. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Se você pegar aqui pra direita, você já cai na Raposo no sentido interior. Vai pra, né? Lá, Capão Bonito. Mas é o sentido que vai pra Varé, Mourinhos, Presidente Prudente, né? E aqui nós vamos pegar o sentido capital. Aqui, ó. Nós vamos passando em cima... Aqui nessa ponte a gente passa em cima da Raposo Tavares. Né? Aqui, ó. Aí lá no fundo tem o Paquembu ali, né? O Vale São Fernando aqui pra frente e pra direita, né? Tudo verde, tudo verde. Olha que verde bonita, hein, pessoal? Só tá mudando o tempo aí, ó. Olha a nuvem escura ali, ó. Tá chegando. Tá chegando, tá dando oi. É, tá calor ainda, mas isso aí é pré-frontal. A frente fria vem vindo. Isso, tá chuva. Aliás, aqui à direita, lá pra Fazenda Santa Luzia pra comprar queijos, né? Você pode entrar aqui à direita, dá lá, né? É o caminho. Eu vou fazer um vídeo lá. Vamos combinar, mas vamos fazer um vídeo ali também. E aqui, pessoal, lá. Tatuí e Sorocaba. É o sentido de Sorocaba, São Paulo, da Raposo Tavares. Kilómetro 161. Eu vou até ali no Siqueleiro. Vocês viram como o acesso da cidade pra rodovia é fácil aqui, né? E você indo sempre reto, você vai sair lá no Butantan, lá em São Paulo, na capital. Direto. O trecho Sorocaba-Vargem Grande, São Roque, tá sendo duplicado. Estão falando que em mais alguns meses vai terminar. Já tem trechos prontos já. A duplicação ali, né? MGE aqui, famosa empresa aí, né? Muito grande. Então, nossa, tá difícil entrar aqui. O povo tá vindo numa velocidade na esquerda. Vamos entrar, agora vamos entrar aqui, ó. Olha a retomada do carro. O meu carro é forte, ó. Dá uma olhada, ó. Vocês viram, ó. Rapidinho. Eu entrei na faixa da esquerda. Opa, até fui rápido demais. Eu entrei na faixa da esquerda. Meu carro tem muito torque. Ele retoma rápido. Eu entrei no fluxo com muita rapidez. Eu uso essa potência pra fazer ultrapassagem. Essas retomadas, né? Isso que eu fiz se chama retomada de velocidade. Então, esse carro aqui nunca me deixa na mão. É a EcoSport, né? Ela é 2.0. Bebe, se ficar pisando assim, ela bebe bastante. Tem que andar na manha, né? É, não deixa você na mão e os postos. É, mas aí eu não deixo na mão quando eu preciso de potência pra ultrapassar ou retomar. Que foi o que eu fiz agora aí, né? Entendeu? É, isso que eu falo. Se você puder ter um carro com torque... Salgados bons, almoço bom, combustível bom... Almoço e janta, almoço e janta, viu? Olha lá, vou abastecer aqui agora. Vamos lá, vamos abastecer aqui rapidinho. Vou botar uma gasolina aqui, que senão o carro daqui a pouco já tá pedindo uma régua aí, né? Opa, vamos lá. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Eu queria agradecer pra vocês por acompanhar nesse vídeo pequeno, dando uma voltinha aqui por Itapetininga. Se você estiver chegando agora, já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, né? Pra não perder mais nenhum conteúdo como esse, também compartilhe com seus amigos e familiares. E aí, diretamente de onde, Joyce? Aqui está Itapetininga, nós vamos indo nessa. Do Poço? Poço Siqueleiro, alto Poço Siqueleiro. Km 159 da rodovia Raposo Tavares, recomendamos. Forte abraço a todos. Um forte abraço a todos e fui! Fui!